Seja bem-vindo, não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe. Fim das viagens de Enoque Capítulo 81 Observe, Enoque, estas tabelas celestes. Leia o que nelas está escrito e atente para cada detalhe. Então eu olhei em tudo o que está escrito, lendo o livro e todas as coisas escritas nele, e entendi tudo. Todas as obras do homem e de todos os filhos da carne sobre a terra durante as gerações do mundo. E imediatamente depois eu vi o Senhor, o Rei da Glória, o qual tem assim para sempre formado todas as maravilhas do mundo. E eu glorifiquei o Senhor por conta de sua longanimidade e bênçãos para com os filhos do mundo. Naquele tempo eu disse, abençoado é o homem que morre justo e bom. Contra quem nenhuma relação de crime foi escrito e em quem iniquidade não é encontrada. Então aqueles sete santos fizeram com que eu me aproximasse e colocaram-me na terra diante da porta da minha casa. E eles disseram-me, explica tudo o amatosalém teu filho e informa a todos os teus filhos que nenhuma carne será justificada diante do Senhor, pois ele é seu Criador. Deixar-te-emos ficar ainda um ano junto dos teus filhos, até que tenhas transmitido as tuas últimas instruções. Deverás ensiná-las aos teus filhos, escrevê-las para eles, para a todos confirmar. No segundo ano serás retirado do seu meio, que seja forte o teu coração, pois os bons anunciarão a justiça aos bons, o justo alegrar-se-á com o justo e mutuamente felicitar-se-ão. Naqueles dias, eles terminaram de conversar comigo, e eu retornei para meus companheiros, abençoando o Senhor Criador. Fim do Livro dos Cursos das Luminárias Celestes Capítulo 82 Agora, meu filho Matosalém, todas estas coisas eu te falei e te escrevi. A você eu revelei tudo e te dei os livros de tudo. Preserve, meu filho Matosalém, os livros escritos por teu pai, para que possas revelá-los às futuras gerações. Eu tenho dado a ti sabedoria, aos teus filhos e à tua posteridade, para que eles possam revelar aos seus filhos, por gerações, para sempre. Esta sabedoria em suas palavras. E para que aqueles que compreendem não durmam, mas ouçam com seus ouvidos, para que eles possam aprender sabedoria, e sejam considerados dignos de comer esta saudável comida. Abençoados são todos os justos. Abençoados são todos os que andam em retidão, nos quais crime não é encontrado, como nos pecadores, quando todos os seus dias são contados. Com respeito ao progresso do sol no céu, ele entra e sai de cada portão por 30 dias, com os líderes de milhares de estrelas, com quatro que são adicionadas e aparecem nos quatro quartos do ano, os quais conduzem-nos e acompanham-nos em seus quatro períodos. É por causa deles que os homens erram ao não incluí-los na contagem total do ano. Sim, os homens enganam-se por causa deles, por não os conhecerem com exatidão. Eles pertencem à contagem do ano e estão fielmente consignados para sempre, um no primeiro portão, outro no terceiro, outro no quarto e o último no sexto, para que o ano esteja completo em 364 dias. Verdadeiramente tem sido declarado e perfeitamente tem sido calculado o que está marcado. Pois as luminárias, os meses, os períodos fixados, os anos e os dias, Uriel explicou a mim e comunicou a mim, a quem o Senhor de toda a criação, por consideração de mim, ordenou, de acordo com o poder do céu e o poder que ele possui tanto de dia quanto de noite, para explicar as leis da luz ao homem, do sol, da lua e das estrelas, e de todo o poder do céu que está voltado em suas respectivas órbitas. Esta é a ordenança das estrelas, que se põe em seus lugares, em suas estações, em seus períodos, em seus dias e em seus meses. Estes são os nomes daqueles que as conduzem, que vigiam e entram em suas estações de acordo com as suas ordenanças e seus períodos, em seus meses, nos tempos de sua influência e em suas estações. Quatro condutores deles entram primeiro, os quais separam os quatro quartos do ano. Depois destes, doze condutores de suas classes, que separam os meses e o ano em 364 dias, com os líderes de mil, os quais distinguem entre os dias, tanto quanto entre os quatro adicionais, os quais, como condutores, dividem os quatro quartos do ano. Estes líderes de mil estão no meio dos condutores, e aos condutores são adicionados atrás de sua estação e seus condutores fazem a separação. Estes são os nomes dos condutores, os quais separam os quatro quartos do ano, os quais são escolhidos sobre eles. Estes são os três que seguem os condutores das classes de estrelas, cada um seguindo os três condutores de classes, os quais seguem aqueles condutores das estações, que dividem os quatro quartos do ano. Na primeira parte do ano, levanta-se e governa Melquejal, que é chamado Tama'ani e Zahai, Sol do Sul. Todos os dias de sua influência, durante os quais ele governa, são 91 dias. E estes são os sinais dos dias que são vistos sobre a terra. Nos dias da sua influência, há transpiração, calor e dificuldade. Todas as árvores se tornam frutíferas, as folhas de cada árvore aparecem, o milho é colhido, a rosa e todas as espécies de flores florescem no campo e as árvores do inverno são secadas. Estes são os nomes dos condutores que estão sob eles. Berkael, Zelebesel e outro condutor adicional de mil é chamado Ilujazef. Os dias de sua influência têm sido completados. O outro condutor depois deles é Helen Melec, cujo nome eles chamam o esplêndido Zahai, Sol. Todos os dias de sua luz são 91 dias. Estes são os sinais dos dias sobre a terra, calor e seca. Enquanto as árvores dão seus frutos, aquecidas e preparadas, e dão seus frutos para a seca. Os rebanhos seguem e criam, acasalam e dão filhos. Todos os frutos da terra são colhidos, com tudo nos campos, e as vinhas são pisadas. Isto acontece durante o tempo de sua influência. Estes são seus nomes e ordens, e os nomes dos condutores que estão sob eles, dos que são chefes de mil. Jidaijal, Keel e Reel. E o nome do líder adicional de mil é Asfael. Os dias de sua influência foi completado. Primeira visão. Visão sobre o dilúvio. Capítulo 83 E agora te mostrarei, meu filho Matusalém, toda a visão que eu vi antes de você nascer. Eu relatarei outra visão que eu vi antes que eu fosse casado. Elas assemelham-se uma à outra. A primeira foi quando eu estava aprendendo de um livro, e a outra eu estava casado com tua mãe. Eu vi uma potente visão, E por conta destas coisas, eu supliquei ao Senhor. Eu estava deitado na casa de meu avô, Maala Leu, quando eu vi numa visão o céu se purificando, e sendo arrebatado. E caindo na terra, eu vi igualmente a terra sendo absorvida por um grande abismo, e montanhas suspendidas sobre montanhas. Montanhas foram afundadas sobre colinas, árvores imponentes planaram sobre seus troncos, e estavam no ato de serem projetadas e de serem arremessadas para o abismo. Estando alarmado por estas coisas, minha voz hesitou. A palavra caiu de minha boca. Eu clamei e disse, A terra é destruída. Então meu avô, Maala Leu, levantou e disse-me, Por que clamas, meu filho? E por que lamentas? Eu relatei a ele toda a visão que eu havia visto. Ele disse-me, Confirmado está o que tu tens visto, meu filho. É potente a visão do teu sonho com respeito a todo o pecado secreto da terra. Sua substância será submersa no abismo, e grande destruição acontecerá. Agora, meu filho, levanta e suplica ao Senhor da glória, pois tu és fiel, para que um remanescente possa ser deixado sobre a terra, e que ele possa não destruí-lo totalmente. Meu filho, toda esta calamidade sobre a terra descerá do céu. Sobre a terra haverá grande destruição. Então eu levantei, orei e implorei, e escrevi minha oração para as gerações do mundo, explicando tudo ao meu filho Matosalém. Quando eu desci abaixo, e olhando para o céu, vi o sol vindo do leste, a lua descendo do oeste, e algumas estrelas espalhadas. E tudo o que Deus tem conhecido desde o princípio, eu abençoei o Senhor do julgamento, e magnifiquei-o, porque ele tem enviado o sol das janelas do leste, para que, acendendo e levantando na face do céu, possa crescer e seguir o caminho que foi apontado para ele. Não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe.